Um dos maiores receios de quem trabalha com direito, especialmente fazendo audiência, é o medo de ser surpreendido com situações inesperadas. O medo de não saber como lidar com essas situações, de não saber como resolver. Eu lembro que nas minhas primeiras audiências como juiz eu morria de medo de acontecer alguma coisa que eu não soubesse resolver. E esse é o medo da grande maioria dos advogados também, principalmente em começo de carreira. E acontecem, sim, inúmeras situações inesperadas, tanto na audiência cível quanto na audiência criminal. E é justamente pensando em te ajudar a resolver, a tentar antever como resolver essas situações inesperadas, que no segundo workshop Expert e Audiência eu vou abordar exatamente isso. Uma série de situações que normalmente não acontecem, mas que podem acontecer na sua audiência e o que você tem que fazer para resolver. Então, se você ainda não está inscrito, procura o botão aqui embaixo para fazer a sua inscrição agora mesmo. É um evento totalmente online e gratuito. Um grande abraço. E aí